A obra desses compositores, cada vez chegaram assim, como o Fábio, né, Dinato, Zé Ramalha, Alceu, Geraldo, histórias bonitas, e acabei tocando na obra de um compositor que se foi muito precocemente, mas deixou um legado muito forte, muito bonito, um homem muito elegante, muito inteligente, chamado Bel Kios. 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 Bel Kios.